O sofrimento pode ser o caminho através do qual chegamos às nossas verdades A estrada pela qual chegamos à maturidade Atravessa necessariamente a escuridão e a solidão A escuridão porque sofrer implica perder as referências Desdenhar das explicações, questionar os clichês e aventurar perguntas A escuridão é o momento quando não caminhamos porque vemos Mas porque intuímos, recordamos e entendemos fé Intuímos o rumo certo pelo tanto que já caminhamos Recordamos as experiências aprendidas em momentos semelhantes No passado tentamos por fé Que supera as trevas, prescinde de explicações E transcende as certezas A solidão é imprescindível na trilha do sofrimento A dor pode ser compartilhada, mas jamais transferida Pode ser percebida, mas não capturada Pode até ser escondida, mas nunca suprimida Quem sofre, sofre sempre em solidão Não necessariamente porque lhe falta boa e providencial Companhia, mas porque todo sofrimento pessoal Em sua dimensão mais profunda e essencial É intransferível O sofrimento tem sua realidade particular E não pode ser diferente Cada um sofre por uma razão É vitimado em áreas distintas Por motivos diversos e com respostas As mais variadas num degradê de resiliência Que vai da meninice do chororô Ao heroísmo quase estoico Incluído entre os tons das cores A grandeza da fé Ressignada, esperançosa E por isso engajada e imobilizadora O sofrimento desperta para o ético e estético Convoca virtudes adormecidas A que subam ao palco coragem Perseverança, paciência, honradez Respeito à vida Possibilitam lapidar do caráter A paralestas, harmoniza as formas Vai se romper a beleza escondida Na frieza do coração O sofrimento quebranta orgulhosos Vaidosos e prepotentes Faz desmoronar intransigentes Legalistas e moralistas Como o martelo do escultor Retira os excessos da pedra e da luz O belo sublime e o deslumbrante Quem sofre descobre seus limites Identifica verdadeiras amizades Deslumbra novos horizontes Abre a mente para novas verdades E o coração para novos amores Sofrimento produz compaixão Evoca misericórdia Gera solidariedade Sofrimento cria caminhos Para arrependimentos Confissões Subverte juízos e sentenças Possibilita aproximações E reconciliações O sofrimento coloca homens Mulheres velhos E crianças de joelhos Faz com que os olhos procurem os céus Dilata a alma para o mistério Conclama o espírito para o inefável Inspira poesias e canções Faz surgir nos lábios o perfeito louvor Quem sofre aprende a perdoar e a pedir perdão Ganha a oportunidade de colocar o rosto no chão Em clamor e oração O sofredor jamais chora em vão Deus habita também a sombra e a escuridão Sofrimento é o ônus do viver O custo do amor apaga pelo crescimento O preço da maturidade Ver é muito perigoso Já dizia Guimarães Amar é muito precioso Crescer é muito doloroso Amadurecer é muito custoso Crer é coisa de teimoso O sofrimento diminui o poder da morte Dissolve a crueldade da indiferença Envergonha pequenez da alma Desmascar o mundo de mentirinha Da ingênua infância Quebra a maldição da incredulidade Aceitar a realidade Inevitabilidade do sofrimento É escolher a vida Decide amar Optar pela plenitude Estudia postar na fé